Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do cartão de crédito trigg isso mesmo esse cartão de crédito que vem aí com mais uma Novidade embarcando na tendência do momento que é de aderir as principais carteiras de pagamento Como Google Pay Apple Pay e Samsung Pay só que no caso do cartão de crédito trigg a carteira que Eles escolheram para adicionar foi a Google Pay bom pessoal o cartão de crédito trigg a partir de agora Passa a ser aceito na carteira de pagamento mais precisamente aí como muita gente gosta de chamar Na wallet Google Pay por ela você vai poder fazer suas transações aproximando seu smartphone que Possua tecnologia NFC e fazer seus pagamentos por aproximação utilizando seu smartphone como eu Já falei aqui em outros vídeos é uma tendência ao longo dessa semana que se passou a gente viu aqui Diversos outros vídeos e outras instituições que aderiram a carteira semelhante como foi o caso do O Rap Card que aderiu a carteira Apple Pay e também aí o caso do banco C6 Bank que aderiu ao Samsung Pay Bom pessoal cada instituição dessa faz aí a sua escolha tem cartões hoje em dia no mercado que são Aceitos em todas essas opções que eu acabei de mencionar mas nesse primeiro momento você que é cliente A partir do trigg fique sabendo que se você já utiliza a Google Pay com outro cartão de crédito a partir de agora O Google Pay também aceita seu cartãozinho aí trigg que você pode fazer suas compras normalmente por aproximação Com seu smartphone caso repito mais uma vez caso ele possua a tecnologia de NFC para você aproximar seu aparelho Da maquininha e fazer suas transações por aproximação a vantagem dessas carteiras como eu já falei é justamente De você transformar o seu smartphone numa super carteira onde você pode ter diversos cartões de crédito em um Único lugar e escolher com qual você quer pagar naquele exato momento com seu smartphone e basta você selecionar O cartão que você vai utilizar naquele momento aproximar da maquininha e efetuar o seu pagamento essa é a Principal vantagem valendo se alentar que dependendo da carteira que você utiliza tem delas que também promovem Promoções eventos descontos para quem está utilizando aquele produto naquele exato momento não que isso vem Acontecer com muita frequência mas muitas delas além dessas funcionalidades elas também disponibilizam para seus clientes Estes opções mimos para você continuar utilizando cada vez mais esse tipo de serviço deixa aqui abaixo no campo dos comentários O que você achou a respeito dessa nova tendência que a gente está vendo cada vez mais outros cartões agora embarcando Nessa tendência de aderir ao Samsung Pay ao Apple Pay e também ao Google Pay é uma pedida que muitos clientes acabam sempre pedindo para Essas instituições financeiras para eles aderirem essas carteiras de pagamento deixe a sua opinião vamos conversar a respeito Se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou Tchau!